Salve, salve, bom dia, boa terça-feira pra todo mundo, tudo bem meu ídolo? Tudo bem, Arthur? Ótima terça-feira pra você e pro pessoal de casa. Hoje o Bojim tá mais feliz ainda porque o Vila Nova venceu 2x0 a equipe do Juventude, já já tem o Tigrão por aqui, mas o Atlético em Goiânia virou pra cima do gigante Tombense. Brincadeiras à parte, Gil do Brasil foi lá e é com ela que a gente já começou.